Vem aí, vem aí, grande inauguração. A doutora Mariana Itomé convida você e toda a sua família para a inauguração de seu consultório odontológico. Consultório odontológico. Será dia primeiro de setembro, neste sábado, a partir das nove horas, na rua Pedro Monte, trezentos e quatorze, Centro Pedralva. Venham nos conhecer. Uma estrutura de ponta para melhor atender você, neste sábado. Não percam. Legenda por Sônia Ruberti